Os exércitos sul-coreano e americano responderam hoje ao míssil balístico intercontinental lançado horas antes pela Coreia do Norte disparando bombas guiadas como teste de caças F-35, além de realizar outras manobras aéreas combinadas sobre o mar do Japão. Os caças F-35A de quinta geração sul-coreanos lançaram bombas guiadas por laser em alvos que simulavam plataformas móveis norte-coreanas, enquanto outros quatro aviões F-35A da Coreia do Sul e quatro F-16 dos Estados Unidos sobrevoaram em formação de combate sobre o mar do Japão. As manobras dos aliados ocorrem horas depois de Pyongyang lançar um míssil que percorreu aproximadamente mil quilômetros em cerca de 69 minutos, chegando a atingir 6 mil metros de altura antes de cair em águas a 200 quilômetros ao oeste da costa norte do Japão. Os lançamentos de hoje somam-se aos 30 projéteis, um número recorde que Pyongyang disparou no início de novembro em resposta a manobras aéreas de Seul e Washington, incluindo outro míssil balístico no dia 3, que aparentemente falhou e caiu prematuramente nas águas do mar do Japão. A tensão na península está atingindo níveis sem precedentes diante dos repetidos testes de armas norte-coreanas, manobras da Coreia do Sul e dos Estados Unidos e a possibilidade de que, como indicam os satélites, o regime de Kim Jong-un esteja pronto para o seu primeiro teste nuclear desde 2017.